Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, como vocês sabem, hoje dia 16 de setembro saíram ali os primeiros testes com RTX 3080 nos canais de hardware que receberam as placas. Então caiu o embargo, a gente já tem o desempenho. Hoje eu vou falar aqui pra vocês que no Red Dead Redemption 2, uma 3080 no Ultra em 4K tá fazendo uma média de 50, 55 FPS. No Metro Exodus, no Ultra, com DLSS e Ray Tracing ligado, tá fazendo uma média de 70 FPS. E no Control, no Ultra, com DLSS em 4K, a gente vai ter ali uma média de 65 FPS. E sem o DLSS, no Ultra, em 4K, com Ray Tracing no máximo, a gente vai ter ali 30 FPS, 35 FPS. Beleza galera? Essa é mais ou menos a performance. Pessoal, você tá decepcionado com a performance dessa placa? Depois eu vou te mostrar aqui, ó. Acho que dá pra vocês enxergarem bem nesse número aqui, galera. Isso aqui é o número de FPS. E eu tô com o jogo aqui em 4K, no Ultra, com a barrinha aqui no Red Dead toda pra direita. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada nas configurações gráficas. Acho que daí vocês conseguem ver. A barrinha personalizada aqui, ó. Tá com tudo no talo, galera. Então, tá em 4K no Ultra. E eu tô tendo aqui uma média de, mais ou menos, 28, 25 FPS, tá? Com uma 2070 Super. E, Juaninho, qual que é a diferença da 2070 Super pra 2080? Porque a NVIDIA falou que a 3080 ia ter o dobro da performance da 2080. Então, cara, só você fazer as contas. Se a 2070 Super é 10% menos performance do que uma 2080, e a 3080 era dito ali que ia ser o dobro da 2080, só vocês fazerem a conta se realmente a NVIDIA cumpriu aquilo que eles estão falando ou não. Galera, é o seguinte. Você rodar esse jogo no Ultra, no Ultra, em 4K, a 60 FPS quase, isso é uma performance absurda, cara. Absurda. É uma parada que é assim... Cara, é que uma 2080 Ti custava, custava de fazer 40 FPS num jogo desse. Mas sofria pra fazer 40 FPS. A 2080 Ti custava pra fazer 40 FPS ali num jogo desse. Quando a gente fala de 4K, galera, bicho, é muito, é muito pesado. Muito pesado. Chega a ser quase três vezes mais pesado que o Full HD ali. Se eu diminuir aqui na resolução, ó, se eu vir aqui em configurações e diminuir os gráficos pra Full HD, botar ali, ó, resolução 1920x1080, a gente já sai de um FPS da casa dos 25, 28, pra casa dos 58, 59. Então é o dobro também de desempenho que a gente tem. A gente já sai, cara, do 25 pra casa dos 60 FPS. Então, cara, é muita coisa rodar em 4K, tá? Rodar em 4K é muito pesado, tá, galera? Então não se decepcione se vocês forem ver testes aí, nossa, mas tá rodando 4K, 60 FPS. Pô, não devia tá mais alto? Não devia tá com FPS na casa dos 120? Cadê o 4K a 120 FPS? Pois é, o pessoal fica se perguntando, pô, cadê o 4K a 120 FPS? Pessoal, isso não acontece, tá? Não existe 4K a 120 FPS. Ah, o jogo mais leve vai conseguir fazer? Vai. O Doom, a 3080 conseguiu. 4K, mais de 120 FPS. A 3080 fez isso. Ali, a 2080 Ti, ela fez na casa dos 180 FPS. Aqui, na 2070 Super, no Doom Eternal, em 4K, no Ultra, faz 60 FPS. Só esses números, galera. Que é matemática, cara, matemática simples. Só pegar uma calculadora aí e fazer as contas. Quanto por cento é melhor? Quanto melhorou? Quanto que tá em relação à outra série? Então, bicho, um Red Dead, no Ultra, em 4K, na 2070 Super, nem faz nem 30 FPS. E a 3080 já tá quase no 60, cara. Ah, uma melhoria de driver ali, pô, provavelmente bate 60, cara. Provavelmente bate 60. Driver hoje é dia 1. Então, imagina que vai ter, sim, uma melhora depois, uma otimização. Cara, bate fácil. Então, não se decepcionem, galera. Que vocês tão vendo aí, 4K 60, ou 4K 30 com Ray Tracing no talo, jogo no Ultra, sem DLSS. Primeira coisa, não faz sentido você jogar em 4K sem o DLSS 2.0 nos jogos que tem o DLSS 2.0. Porque o DLSS 2.0, ele além de fazer o seu FPS dobrar, praticamente, te dá uma maior beleza na imagem. Essa é a bruxaria da NVIDIA. Estão trazendo uma parada absurda. Então, cara, eu, particularmente, achei o desempenho um absurdo. Essas placas são absurdas de fortes. E depois vai vir a 3080 Ti, que a gente já sabe. Vai vir a 3070 Ti. Vai vir ali a 3060, 3060 Ti. Vai vir a 3050, 3050 Ti. E a gente já sabe que essas Ti vão chegar, tá, galera? As Ti vão chegar. Então, vai vir placa custando muito perto do que tá hoje, com muito mais performance. Agora, bicho, a única coisa que eu te falo é não compra uma 3090. Não seja maluco de comprar uma 3090 pra joguinho. Não faça isso. 3090 não é esse propósito. Porque a NVIDIA, nessa geração, qual que foi a sacada dela? Ah, vamos pegar a série Titan e vamos botar com o nome de série normal, RTX. Então, a gente tinha uma RTX Titan na série 20, que seria agora a RTX 3090 Titan. Só que eles mudaram pra botar ali junto no mesmo patamar, né? Entre aspas, dos usuários gamers. Mas não seja maluco você de comprar uma 3090, pelo amor de Deus, porque depois vai chegar a 3080 Ti, com quase a metade do preço da 3090, tendo quase o desempenho da 3090, tá? Não faça isso. Então, galera, isso aqui é só pra mostrar pra vocês como que o jogo é pesado, cara. Não acho que isso aqui é leve, não, bicho. Esse jogo é pesado pra caralho. Os caras que estão reclamando, pô, mas não, mas devia estar com desempenho mais alto. Pô, 57 FPS no Ultra em 4K no Red Dead. Nossa, eu esperava mais. Rapaz, você... Provavelmente você nunca testou um monitor 4K. Se eu boto esse jogo aqui em Full HD, já faz mais de 60. O 4K já arregaça o meu FPS, cara. Já arregaça o FPS. Então, fique tranquilo, cara. Essas placas estão absurdos, sim. As placas estão fodas, cara. E com melhorias de drivers, implementação em mais jogos com DLSS, que melhora a imagem, te dá o dobro de FPS, o cara vai ficar perfeito. Perfeito mesmo. Eu curti demais o desempenho. Tá de parabéns, NVIDIA. Cumpriu o que falaram. Tá chegando com um desempenho absurdo mesmo. O foco dessa placa 3080 é 4K mesmo. Ah, não quer jogar no Ultra? Pô, bota o preset do Harder Unboxing. Pô, tu já tem quase 50 FPS aqui na 2070 Super. Imagina quanto não fica no preset do Harder Unboxing na 3080. Fica melhor, perfeito, cara. Você já bate quase ali os 70, 80 FPS. Fácil, tá? Então, galera, isso aqui é um vídeo pra falar minha opinião sobre o desempenho da 3080, que a gente viu aí, tá? O que eu achei da placa, o que eu achei da performance. Você tem todo o direito de discordar de mim. O comentário tá aí pra isso, tá? Deixe que você mantenha o respeito sempre. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Grande abraço. Tamo junto. Não esqueça de ver os links dos nossos patrocinadores aí na descrição. Comentário fixado. É nozes. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.